No amor Novas formas de existir Eles não conseguirão nos matar Novas formas de existir Pelo centro antigo da cidade circular Mandei notícias Pro outro lado do mar Mandei notícias Pro outro lado do mar Mandei notícias Pro outro lado do mar Quando as máquinas param Os meninos não choram não Quando as máquinas param O silêncio percorre Quando as máquinas param As verdades se calam Já não posso lhe ver voltar Novas formas de existir Eles não conseguirão nos matar Novas formas de existir Pelo centro antigo da cidade circular Mandei notícias Pro outro lado do mar Mandei notícias Pro outro lado do mar Novas formas de existir Poucos querem escutar Novas formas de existir Novas formas de existir O silêncio percorre Novas formas de existir O silêncio percorre Então